Uma distribuição da Sony Columbia. Favorito da Columbia. E a, da Columbia. Episódio de hoje. O Pequeno Penteio. Versão brasileira. Rede e faixa em vídeo. Cooperativas na dublagem Citepal e Dublbeta. O que você está fazendo? Nada. O que você está fazendo? Puxem. Posso te ajudar? Não. Penteelinho. Minha floxa Penteelinho. Minha floxa Penteelinho. Minha. 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 Centro de ventilas Aaaaaaaaaaaaaaa Ei, ei, ei! Não! Você não pode, pentelinho! Eu vou para o banheiro! Não! Não! Ah! E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pentelinho Pentelinho Vou te dar um martelão Pentelinho Eu vi um piezinho 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 aqui em nossa casa aqui eu faço toda a arte para os acertos estou finalizando a arte do disco de 12 polegadas então essa é a ideia muito minimalista é futurista muito inspirado nos anos 60 essa foi a ideia toda com o padrão psicodélico também que temos aqui na tela e também queríamos ter um pouco de ação na frente é como nos vemos socando ao vivo assim a guitarra a bateria legal sacou isto portanto deveria claro refletir este álbum aqui moedinhas e chocolate bã é um tesouro bem gostoso de comer moedinhas e chocolate bã é uma delícia todo mundo vai querer lá em casa nas cestinhas não pode faltar a criançada se diverte ninguém para de comer moedinhas e chocolate bã é uma delícia todo mundo vai querer chocolate bã fazendo seus momentos inesquecíveis não é um tesouro bem gostoso de comer não é um tesouro bem gostoso de comer é um tesouro bem gostoso de comer que o mundo vai querer sized não é um tesouro bem gostoso de comer muito—o Tchau.